A palavra do Senhor hoje está em Neemias 9, versículo 8, que diz assim E achastes o seu coração fiel perante a ti, e fizeste com ele a aliança de que daria a sua descendência a terra dos cananeus, eteus, amorreus, perizeus, jebuseus e dos digazeus e confirmastes as tuas palavras, porquanto és justo Bem, essa palavra que está falando que Deus, quando ele olha para o nosso coração fiel ele nos dá a justiça que precisamos Sermos justos diante de Deus, traz a justiça de Deus para nós Lembre-se que Deus é tão justo, tão justo E se nós formos fiéis a Deus, Deus será fiel a nós Pensa, um exemplo, pensa naquela multidão de pessoas rodeando Jesus Mas somente uma Mas somente uma mulher Uma mulher sentiu sair virtude de Jesus Quantas pessoas estavam ao redor de Jesus Quantas pessoas tocavam Jesus Mas apenas a fé De uma mulher fez sair virtudes de Jesus Fez sair a cura de Jesus Então creia somente Creia que as coisas vão mudar e que tudo vai acontecer de bom na sua vida A palavra tem poder Começa a profetizar na sua vida coisas boas E coisas boas ande a acontecer na sua vida Toma posse da vitória em nome de Jesus Porque a palavra de Deus assim determina Que ele enche de abundância aquele que crê Que ele faz prosperar aquele que não desiste e continua lutando Teremos aflições? Teremos Jacó disse ao sogro dele Trabalhei pra você dia e noite De dia no sol quente queimando lombo E a noite com frio e com sono E em nenhum momento ele deixou pra Deus resolver Ele simplesmente fez tudo que estava ao alcance dele Jacó simplesmente fez o que tinha que ser feito Ele não deitou e dormiu e falou Deus, toma conta pra mim Ele simplesmente colocou a mão na massa e foi trabalhar Com sono e com frio e com sol quente E é por isso que Deus o ajudou Porque Deus não viu nele a preguiça Porque a preguiça também é um dos pecados Deus viu nele fortaleza E Jacó, ele lutou tanto para obter de Deus as bênçãos Que ele lutou com um anjo para obter essa bênção Ele lutou com um anjo E ele disse que não sairia dali Enquanto aquele anjo não o abençoasse Você tem que ser essa pessoa Que vai lutar e vai dizer pra Deus Deus, eu não saio daqui até que o Senhor me abençoa Deus, eu vou empreender um negócio Quero que o Senhor abençoa pra mim Quero que o Senhor me mostra Se é realmente o que o Senhor tem pra mim Se o negócio que eu estou montando É, Senhor Deus, do teu querer Então revela, Senhor Deus Se for, me faz prosperar, Senhor Deus Coloca tudo nas mãos do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso Porque é esse Deus que pode nos abençoar É somente Ele que pode abrir porta Até onde não tem, é somente Deus Faça o seu melhor Para que Deus também Ache o seu coração fiel perante Ele Que seu coração seja fiel perante a Deus Que a sua presença seja cheia das virtudes de Deus Pra curar todos que chegam perto de você Que você possa contagiar as pessoas de alegria e paz Que sua vida seja remédio santo e sagrado Para curar todos que se aproximarem de ti Que sua voz possa fazer transparecer toda a mensagem do Senhor Como uma luz que brilha e que ensina o caminho Porque muitos estão lendo a Bíblia sem ter o conhecimento da palavra Sem o Espírito Santo de Deus Para ajudar Então chame o Espírito Santo de Deus Vem Espírito Vem Espírito Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Chama o Espírito Santo de Deus Para te revelar a palavra do Senhor Para te dizer em seus ouvidos o que deve ouvir de bom de Deus Esteja pronto Peça ao Senhor nos mostre o que está oculto O escondido Me mostre o teu poder Não tenha medo do poder de Deus Não tenha medo do que possa acontecer Quando realmente você aceitar Aceitar estar ali de frente com Deus Numa batalha espiritual E pedindo a Deus Que Deus te imune de todos os dons Que Deus quiser te imunir Porque Ele vai te capacitar grandiosamente Em todas as situações da vida Para ajudar todas as pessoas que passam na tua frente Porque Deus Ele vai te capacitar todos Sem distinção Deus vai te capacitar no momento certo Na hora certa A ajudar A fazer valer a pena O seu próximo é aquele Que você faz diferença na vida dele Então não tenha medo de receber de Deus Os dons de Deus As bênçãos de Deus As maravilhas que Deus tem para te mostrar Algumas pessoas têm medo Eu tenho um exemplo para vocês De uma pessoa que chegou para mim e falou assim Vanessa Ora para mim, não quero ter esse dom Eu não quero ver Eu não quero esse dom E eu falei com ela Ela tem certeza disso E aquilo eu orei a Deus Pedindo a Deus Que ela não está pronta Que o Senhor pudesse retirar o dom Um mês depois Essa pessoa volta e fala Vanessa, me arrependi Eu preciso dos dons de volta de Deus Agora eu não sei nada que vai acontecer E eu disse para ela Pois é isso que Deus quer O arrependimento Entender que o que Deus tem para nós É melhor do que o que nós queremos para nós mesmo Às vezes achamos que não aguentamos um certo tipo de situação Mas Deus, Ele só dá o frio conforme cobertor Então você vai aguentar Você só precisa Orar mais e se sentir seguro diante de Deus Porque quanto mais você ora, mais perto de Deus você está Quanto mais você lê a Bíblia, mais perto de Deus você está Mais Deus te capacita no dom espiritual E naquele momento Foi um prazer Orar para Deus falando Senhor, me perdoe Senhor Deus Por tudo que eu penso Que eu falo E que eu faço E pedir naquele momento Senhor, devolve os dons Deus, mune de todos os dons Que o Senhor quiser nos munir Senhor Deus Mune de volta Senhor Deus Essa pessoa é querida Entrega a ela, Senhor Deus Capacita a ela com grande poder E agora, Senhor Deus Ela está pronta para o Senhor Que o Senhor possa mostrar a ela O oculto e escondido de todas as coisas Mune ela de todos os dons, Senhor Deus Capacita ela em todos os momentos Esteja com ela, Senhor De dia e de noite Que ela não há de se desviar mais Nem para a direita e nem para a esquerda Coloco ela nas Tuas santas mãos E ela está pronta agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pois O dom que Deus dá Não temas Aquela mulher Percebeu Que ela estava vazia Sem aquele dom Porque ela já havia Acostumado Com as coisas Que Deus dava para ela E naquele momento Ela achou Que não estava aguentando Mas depois ela descobriu Que o vazio É muito pior Por isso Que eu tenho certeza Que surgiu aquela mensagem Da Bíblia que fala Vale mais a pena Um dia no átrio com Deus Do que mil anos Sobre a terra E sem Deus Então vale a pena Estar com Deus Vale a pena Buscar o Senhor Você não busca o Senhor Ah Porque é uma coisa Porque eu tenho o que fazer Você tem que buscar Deus Porque é a proteção Para a sua vida E sua família É como que se fosse Um Como que eu digo Na tempestade É como que se fosse Um abrigo Seguro Pois assim é Deus É esse abrigo seguro Quando você está Na tempestade Deus é esse abrigo seguro Então procure o seu abrigo seguro Busque ele Enquanto você acha Porque vai haver momentos Que a tempestade virá E talvez Não vai dar tempo De achar Um abrigo seguro E esse abrigo seguro É Deus E essa é a mensagem Que eu tenho para entregar Para cada coração Não temas Enfrente Enfrente a vida Como Jacó fez Faça isso Agrade a Deus Chama a atenção De Deus Para você Se mostra presente Forte Não desista Seja corajoso Encare a vida de frente Porque Deus é contigo Para batalhar É por isso Que ele criou exército Ele não criou fracos Ele criou um exército De guardiões Anjos Arcanjos E pessoas Criaturas Criadas por Deus Deus criou o seu exército Está lá em Gênesis Mas posso confirmar isso Mas eu acho que está em Gênesis Ele fala que ele criou O exército dele E se eu não me engano Está lá no final do 1 Do capítulo 1 Ou iniciando o capítulo 2 Ele criou um exército Ele criou o exército dele Então nós somos parte do exército de Deus Então por que não lutar Então agarre aí Tudo que você tem na sua vida Coloque na tua mente Que você pode tudo No Deus que te fortalece Arregaça as mangas E lute Lute com unhas e dentes Mas lute Não cruze os braços Porque até Jesus O maior homem do mundo Morreu de braços abertos Para acolher Então lute O máximo que você puder Não desista Chame a atenção de Deus Para você Grite para ele Senhor, eu estou aqui Eu estou aqui Eu quero o Senhor Perto de mim Me oriente O caminho que eu devo seguir Deus, eu estou aqui Eu estou aqui Misericórdia de mim, Senhor Não temas Peça a Deus a misericórdia Porque ele vai olhar para você Nem que você todos os dias diga Senhor, eu estou aqui Mais um dia Apresentando a minha vida Para o Senhor Entregando tudo Nas tuas santas mãos Seja sincero com Deus Não seja de duas caras Seja sincero Amém? Que Deus os abençoe